Oi gente Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer logo esse vídeo para ver o celular Dê se like, se inscreva no canal e bora lá A gente vai ver como é que eu vou ver Tem coisa boa gente Ai meu Deus Gente a mamadeira que fofa Olha que linda Eu tô com pressa Meu celular tá descarregando Ai gente aqui uma figurinha super bonitinha Ai meu Deus É que é a dica Vai vir ó Meu Deus O próximo vídeo É a boneca Gente É uma LOL De verdade Obrigada mãe Gente foi de papel mas foi minha mãe que fiz Ela já tinha roubado eu acho Gente olha que linda Mas olha lá gente Vai vir a maçã que ela é de plástico Gostou do vídeo? Deixa o like, tchau